É, streamer comprando viewer, que às vezes você entra numa live com 3, 4k de pessoas, viewers, e não tem ninguém falando um A no chat, tá ligado? E tem plataformas que monetizam por watch time, né? Monetizam por viewer, é, se você atingir tantos viewers por tantas horas, você ganha mais. E aí é fora, que às vezes tem um streamer que tá lá ralando realmente pra subir no explorar da plataforma, e os caras com bot estão lá no topo, né? É bem... Caralho, que bad. Depois a galera vai reclamar de cheater nos jogos, né mano? É, depois vai reclamar da política, é foda, cara.